salve salve pessoal bom dia boa tarde boa noite hoje o vídeo é para quem curte a ts e não sabe onde é que fica o autódromo fica na cidade de tucson a cidade de tucson e eu vou mostrar agora o local exato aqui não é o mapa original big mapa mas enfim fica em tucson vou mostrar para vocês onde fica vocês vêm até tucson na garagem câmera zero procura aqui essa e tomei aqui ó e quando você chegar aqui vocês vão ver que tem essa esse escone certo e agora é só dar prosseguimento nessa rodovia aqui e o casam e agora vamos dar uma voltinha aí só para mostrar para vocês enquanto isso solta la vinheta tá bom e aí 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 É isso aí pessoal Ele vai vir de volta Vamos até lá E aí Vamos lá. Vamos lá. O caminhão não está apropriado para correr, mas só para mostrar o autódromo para vocês. Minha carga está aqui. Vamos lá. Vamos lá. O caminhão não está apropriado. O caminhão não está apropriado. O caminhão não está apropriado. Muito top. O caminhão não está apropriado. 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 O caminhão não está apropriado.